Oh, tem que ir varando comigo. Passou o caminhão. Não, 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 não. Tem dois, tem dois. Tinha mais um. Peguei um. Toma. Peguei. Deve ter mais um dual, cuidado. Outro ali. Fafado. Tem um bom BB. Peguei. Nossa, eu fui bom. Mas vem embaixo. Ai, na hora, tio. Eu vou pegar. Joga de pé de pindade. Joga de pé de pindade. É uma blaba em. Não. Olha o que o cara tá falando. O cara me chama de ruim, aí eu respondo falando, quem é bom é você. Aí o cara fala que falta humildade em mim. Aí... o cara me dá o cara me dá chate me chama de ruim eu vou lá e faz o freg do cara que ele ficou 3 barra 8 o cara falta fala que falta humildade aí é foda o cara não deixa pode ter problema de cabeça susto véi foi no susto bora caminhão bora caminhão vem três caminhão aqui e aí sai que que é o foda se eu respondo o cara desse eu sou desunilte olha o caminhão tem dois mais uma boa hora de cheiro de cheiro de cheiro tem um é nem vivo Fica no caminhão Deixei ele e... Casar, mano Fica no caminhão Pega um Pô, do caminhão ele me deixou Deixou ele me encher um pouco Cê sabe onde me chamou? Fica no caminhão Fazer, vou fazer, vou fazer Faz lá Fica essa aqui, mata os caras de ele Pôrra, olha tanta de bomba Essa é a história das duas Ó, peguei Passa ele, passa ele, pega a etapa Pega a etapa Pega a etapa Ó, smokei de ser passado Caiu pagado Ó, cê tem um contra de escada aí Ó, tem atrás bom Nossa, sua senhora Peguei, peguei Mais ninguém não, pode voltar A escada do meio do ar, mano Vai vim de cheiro esse pai Vim Bomb, has been planted Vão virar quadrado Tá aqui Tá aqui não Tá aqui não Foi pra mim ó Pode pular aí, mamaco Tá aqui Boa Como é que pode um negócio desse, né mano Ok, let's go Agora que é mais uma Cuidado avançado de cheiro aí ó Cuidado Camerado era Tem um aqui, tem um aqui Tem um amassado, tem um amassado Tem mais outro, tem mais outro Fez bomba Peguei Dentro do bomb Dentro do bomb Nossa, dentro do bomb Pode tá aí, Tassi Tá onde? Calma, subi se muito tá aqui Ah, caverna Nossa Um caverna aqui ó E o outro Caverna Tava em baixo Tava em baixo, tava em baixo Mas acho que ele virou meio Virou meio Meio? Eu acho que virou meio Coitado pra frente É, varanda Tá, fecheira já Vamos plantar Ele vira caminhão, acho Olha o varanda que tá ali Olha o varanda que tá ali Olha o varanda que tá ali Olha ele que tá em baixo Boa Quer, vai, vai Vamos lá É, buga já Eu tô atrasado Ó, peguei Deve ter mais um dual, cuidado Outra ali Fafado Tem um bombe bem Tá onde? Bombe, matei outro bombe Bombe morreu, bombe morreu Bombe morreu, deve ser Tá, tá, tá Tá, tá, tá Pode plantar Tem café ainda, acho que eu vi ele Café Boa UTS, você que mandou o Thales Uhum Daqui a pouco eu olho Tá bom Ok, vamos Vai Vai Nossa, que bomba é essa? Ficou de vida, mano Ficou meio, eu acho Tem KOI também Tava onde? Ah, caminho avançado tinha um KOI, velho Não tinha como dar a cara Ficou de vida fazendo Ficou de vida Caiu Aonde? Coi Nossa, foi bom Mas vem embaixo Ai, na hora Tinha um cost Ah, foi cost Mata Deixa a mirada no L, tá Deixa eu ficar mirada no L, que ele vai ter que avançar Ok, let's go Agora Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Ele tá passando todo o round Fire in the hole Ó, passou a ETA Fazer bomba lá pra você Fire in the hole Peguei, peguei Mais dois Mais dois Mais dois Esses caras estão com dó a mais Tá caminhando Ah, peguei Mas Mais um caminhando Nossa, quase que eu dou uma facada nele Só as costas, o Dorado É Dele caminhando É Lógico É Depois é fire in the hole Aí ó Fire in the hole É? Fire in the hole Fire in the hole Poste, poste, poste Tá poste Vai do bomba Vou ver que ele é bom Tem um combate Eu tento Slow down Da pasto Termina Com fichetas Eu tento Agora avançou dois Duel no caminhão E um Ripley Que sabe Bora, bora, bora Bora, bora Dezinha Ok, let's move out Fire in the hole Meio, posso ir me Pega ele Duco Boa Acho que não vai ter mais vinha aqui não. Pode meter, foi verdade. Nossa, tô com de vida. Vai comer ali cheirar, ali cheirar. Comeu bom, comeu bom. Peguei. Pintei um lá no ex. Tô virando o pé, calma. Ó, entrando lá. Tô com de vida. Tô com de vida, velho. Só pego de vida. Só pego de vida. Só pego de vida. Tá passando em você. Que? Não. Tava no meio aí, mal cara. Ah, eu ganhei saúde aqui. Agachou dentro do meio. Agachou dentro do meio. Não era no meio não, hein. Mas tinha alguém agachado no meio também. Vamos ganhar, calma. Olha lá, tinha meio mesmo, olha lá. Não tava errado, né? Bora caminhar mesmo. Como o cara do Elio, Thales? Não tem como. É algo de vida, cara. Eu tava com de vida. Peguei. Mais um do El. Usador foi mudado para o seu canal. Ó, tinha mais um caminhão comigo, por exemplo. Mano, tinha quase caminhão. Marotei caminhão aqui. Dois cafés. Consegue vir pro B. Ó, tem lixeira. Ó. Tem que ir varando comigo. O que é? Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall, folks. Nada. Um meio. Passou o caminhão. Passou o caminhão. Não, 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 não. Pode tocar o caminhão. Eu escutei, mas eu acho que não é nenhum. Eu acho que era amigo, mano. Ele me matou no negócio da MF. Ele me matou no meio, ele avançou na vó. Com certeza? Você tem caminhão, mano? É, não. Ele me matou. Ele me matou lá na lixeira do miga. Calma. Que bala. Que porra. Ele ate bugou tudo, mano. Cidadinha, ficou com meu frag. Rai 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 rai. Obrigado.